Muito se divulgou, incluindo a angustiante e bombástica de ativação Câmara de Gás, a respeito da atitude condenável de um trio de policiais rodoviários federais, numa abordagem sem nenhum mérito e todos os defeitos possíveis. O ato merece repúdio, investigações pertinentes e punição. Ponto. Foi um ato isolado. Uma outra minoria pode agir em desacordo com a lei e senso de humanidade. Mas eu pergunto, quando vamos começar a defender e divulgar a maioria das ações corretíssimas? Os bons policiais que não cometeram delitos, jamais participaram de um crime algum e que agem dioturnamente em defesa do cidadão e dos direitos humanos, são maioria. Mas olho no olho, todas as vezes que um erro acontece, boa parte da grande imprensa não pensa em colocar a culpa nos culpados. O fuzuê, o alarde geral, acaba atingindo a corporação e de quebra os inocentes que dela fazem parte. Não faz nenhum sentido. Tirar o prestígio dos policiais honestos, que efetivamente são maioria, só interessa às quadrilhas.